Vamos a mais um Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quarta-feira e meio de semana, 7 de setembro de 2022. Feriado Nacional, Dia da Independência do Brasil, Independência ou Morte! É na Igreja Católica Apostólica Romana, dia de Santa Regina, São Clodoaldo e São João de Nicomédia. Estamos na vigésima terceira semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Original de Cristo. Olha, dia 7, quarta-feira, a fase da lua é quarto crescente. Estão se passando 250 dias do ano, faltando 115 dias para terminar 2022. Vige a estação do ano do inverno brasileiro. Olha, a primavera começará no dia 22. Setembro é o nono mês do ano e tem 30 dias. É o mês consagrado à Bíblia e é o mês da Pátria. Nós estamos na Semana da Pátria, né? E hoje comemora-se a Independência do Brasil, bicentenário da Independência. 200 anos em que Dom Pedro I deu aquele grito famoso, independência ou morte! Bem, essa quarta-feira é feriado nacional, então. Vamos falar também que comemoramos o Dia da Pátria e Dia do Ar Limpo para o Céu Azul. Eu nunca tinha ouvido falar dessa comemoração. Dia Internacional do Ar Limpo para o Céu Azul. Alguns indicadores da economia brasileira. Vamos lá! Salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, em queda. Inflação, 10,07%. Temos aqui outras notícias. A informação importante para você no Web Jornal do Paulo Maciel. Manchetes do Jornal A Tribuna de terça-feira, 6 de setembro de 2022. Jornal que circula online e também nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes, de forma impressa. Protesto fecha a terceira ponte. Vasco vai de Jorginho para voltar à Série A. 51 bairros da Grande Vitória vão ganhar imóveis e negócios. Vão ser 14.392 novos empreendimentos nos próximos quatro anos, segundo o Censo Imobiliário. Vitória e Vila Velha são as duas cidades com o metro quadrado mais valorizado do Estado. Outra manchete. Grandes indústrias abrem vagas até com 14º e salário de R$ 7.600. Jovem morre após ter o corpo incendiado com álcool pela mãe. Policial civil paga fiança de R$ 5.000 e vai para casa. Investigador foi detido e levado para o presídio, suspeito de beber e atirar em carro dirigido por empresário. Dois policiais civis faziam abordagens a suspeitos em Guarapari, quando o carro de uma família se aproximou e o investigador mandou o veículo parar, atirou e depois revistou os passageiros. Casa Grande promete investir em segurança digital. É outra manchete. Cupom para concorrer a 10 vales, compra de R$ 500. Chega de manchetes. Vamos agora, notas importantes para você que está sempre seguindo nosso web jornal do Paulo Maciel. Uma nota jubilosa. Cai mais ainda o preço da gasolina em Colatina. No último sábado, dia 3 de setembro, o litro de gasolina, com preço mais baixo na zona urbana de Colatina, era vendido no posto Rede Anacleto por R$ 5,25. Trata-se da gasolina comum paga à vista ou no cartão de débito. O etanol saía por R$ 3,85 e o óleo diesel por R$ 6,59. O posto de combustíveis Colatina Anacleto situa-se na rodovia do Café nº 606, bairro Carlos Germano Nauman, em frente ao Oba Super Atacado. Loteria de números. Olha, nesta quarta-feira não tem sorteio da Mega Sena, porque é feriado nacional, dia da independência do bicentenário da Proclamação da República. Aliás, da independência do Brasil, não é? Então, o concurso 2517 será sorteado na quinta-feira, ok? O prêmio previsto é de R$ 60 milhões. Você pode apostar em qualquer lotérica na quinta-feira até as 19h, ou então entrar no site da Caixa Econômica. No portal da Caixa, lá tem o loterias.caixa.gov.br. Nota local ao consumidor. Supermercado abrirá no dia 7, neste feriado, hein? Olha, o supermercado Três Irmãos do Centro de Colatina já fixou um aviso anteriormente, informando que vai abrir suas portas nesta quarta-feira ao público em geral, mesmo sendo feriado da independência do Brasil. O estabelecimento funcionará das 8h às 18h, mas sem entrega em domicílio neste dia. O supermercado Casa Grande, segundo informações de empregados, também deve abrir a loja até às 18h. Outros estabelecimentos podem seguir o mesmo exemplo, mas aí você tem que verificar. Motorista de caminhão, quero falar para você, você que é transportador de cargas, meu amigo. Olha o prazo para que transportador autônomo de carga faça a autodeclaração do termo de registro, documento necessário para receber as parcelas referentes a julho e agosto do auxílio caminhoneiro, que foi prorrogado até o dia 12 de setembro. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. Todos os profissionais nesta situação estão com uma notificação nos sistemas do Ministério do Trabalho e Previdência e poderão utilizar esses mesmos canais para fazer a autodeclaração, tá bom? Então faça lá para receber o auxílio caminhoneiro. Redução do preço do leite. Olha, quem gosta de promoção, pode comprar o leite da Mari integral por R$ 4,49 o litro nos últimos dias 2 e 3 de setembro no supermercado Oba. Naquele dia foi o menor preço do leite que eu encontrei em Colatina. Agora, na maioria dos estabelecimentos, o preço caiu e promoções são realizadas frequentemente. O quilo do queijo já situa-se por menos de R$ 40,00, por exemplo, em alguns pontos de venda. Eu mesmo comprei o queijo mussarela cabacinha por menos de R$ 38,00. Lojas e residências enfeitam-se com bandeira do Brasil. Olha, uma loja na rua Cassiano Castelo, no centro de Colatina, ostenta uma linda bandeira nacional em homenagem ao Brasil. Outras lojas também fazem o mesmo, como o Amigão Festas, na rua Professor Arnaldo Vasconcelos Costa, na Praça Municipal, e uma loja em frente ao SESI, na Avenida Silvia Vidos, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Outro detalhe é que muitos moradores também posicionam em suas residências, notadamente nas varandas, belos pavilhões nacionais. Os destaques são a Travessa Jaldat Rachid, entre a rua Advalter Ribeiro Soares, no centro e a Cidade Alta, e a escadaria da rua Senador Atilho, no centro próximo da Catedral, que dá acesso ao bairro Alto Vila Nova. Eu quero falar agora sobre uma empresa nova que vai abrir as suas portas em Colatina. É um hipermercado, olha, futuro hipermercado, se destaca em Colatina. Uma grande área de edificação de imóvel se destaca no bairro São Silvano, em Colatina. Será um hipermercado, que inclusive está contratando pessoal para as futuras lojas. Fica próximo do SESI, na Avenida Silvio Avidos. As informações da placa do local revelam que é a AG2, ou A2G, Empreendimentos Comerciais Limitada, com alvará de construção, número 119, barra 2021. A área de construção é de 9.158,16 metros quadrados. O responsável pelo projeto arquitetônico e estrutural é o engenheiro Jorge José Luiz Meneghelli. A empresa responsável pela execução da obra é a Construtora Zaqueia, Indústria e Comércio Limitada. Os engenheiros são Alacides João Zaqueia Jr. e Josinei Bendinelli. Esta nova firma precisará de muitos empregados e as vagas já estão sendo divulgadas no CINE, na Agência do Sistema Nacional do Emprego de Colatina. Nota de espiritualidade, a Oficina de Oração e Vida voltou a funcionar em Colatina. Olha que coisa boa! Eu conversei com uma das coordenadoras dessa oficina, a Beth Bernardina, e ela está muito contente com o número de participantes. Se você quiser participar, o telefone é 99510-5228. E a Pastoral da Sobriedade da Paróquia Sagrado Coração de Jesus também está de volta em Colatina. As reuniões do Grupo de Autoajuda acontecem às segundas-feiras, a partir das 19h30. Nota sanitária, colatinenses, vamos doar sangue! As autoridades sanitárias colatinenses pedem o comparecimento dos doadores ao Hemocentro, a fim de regularizar a situação no banco de sangue do município. Olha, a falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes nos hospitais de Colatina, que são referência para o Norte e Noroeste. Brasileiro esquece dinheiro do PIS e do PASEP nos bancos. Quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público entre 1971 e 1988, ainda pode ter dinheiro do PIS-PASEP. Mais de 24 bilhões de reais liberados no início do governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019, ainda estão disponíveis para saque. Mais de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram o saldo de suas contas dos dois programas sociais. Olha, você pode solicitar o saque pelo aplicativo FGTS. Campanha antipólio em andamento, hein? Olha, está em andamento a campanha nacional de vacinação contra poliomielite em todo o Brasil. Cada município deve disponibilizar uma sala para imunização. O serviço é oferecido até o dia 9 de setembro. A meta é imunizar 95% das crianças. Nota turística, você gosta de viajar? Eu falo daqui do município de Colatina, minha cidade base. E a viagem de Colatina para Vitória, a capital, fica em torno de R$ 54,00. A viagem de ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem o valor próximo de R$ 54,00. Tanto para a ida quanto para a volta. Mais informações você pode obter no telefone 4004-1010 ou no site aguiabranca.com.br. Olha, gente, eu faço as minhas pesquisas de preços para adquirir os produtos do meu lar e pego o meu cupom fiscal. E aqui eu passo para vocês os locais com preço menor no mercado local. Vamos lá, então. Eu comprei queijo mussarela cabacinha da marca Bimbo, fracionado o quilo a R$ 37,57. Sabe aonde eu comprei? Eu comprei no supermercado Casa Grande, que fica na Avenida Beira Rio, número 120 no centro. Telefone 2102-1100. Vai lá, né? Procure fazer pesquisa também. Olha, 178 chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, CINE, anunciou 178 oportunidades de trabalho recentemente. São vagas para algumas atividades. Olha, o telefone da repartição pública é 0, operadora 27, 3721-7102. O endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. O seu currículo pode ser enviado para o seguinte e-mail, currículo, sem acento, ponto colatina, arroba cine.es.gov.br. Casa Verde Amarela com prazo de pagamento estendido. A partir deste mês de setembro, o prazo máximo para financiamento de moradias por meio do programa Casa Verde Amarela passa de 30 para 35 anos. A medida que amplia o prazo está em uma lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a nova legislação iguala as condições do programa Casa Verde Amarela às operações de mercado, que já tinham prazo de 35 anos. A lei sancionada também autoriza que os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, possam ser usados como calção nas parcelas de financiamento. Notícia boa, hein? Agora vamos falar de celebrações espirituais, missas para todos os católicos. Nesta quarta-feira, às 19 horas, haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, pela pátria, pelo bicentenário do Brasil, 200 anos da independência do nosso Brasil. Essa missa será na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, presidida pelo padre Paulo Barbosa. Nota nacional, olha, algo que está repercutindo negativamente é que o ministro do Supremo reteve o aumento dos enfermeiros. É, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu no domingo, dia 4 de setembro de 2022, o Piso Salarial Nacional da Enfermagem e deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área de saúde esclarecerem o impacto financeiro do Piso Salarial, os riscos para a empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços. Olha, está repercutindo muito mal esse veto do integrante do Supremo Tribunal Federal. E o presidente Jair Bolsonaro já tinha sancionado a lei. Poxa vida, não é fácil, hein? Nota internacional, olha, morreu e já foi enterrado Mikhail Gorbachev. Quem não sabe, foi um grande líder mundial que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi sepultado no último fim de semana Mikhail Gorbachev, ex-presidente e líder da antiga União Soviética, que morreu aos 91 anos. O enterro foi em Moscou, capital da Rússia, ao lado da sepultura da esposa Raíssa, que morreu em 1999. Milhares de pessoas compareceram ao funeral, passando diante do caixão aberto. Ele governou de 1985 a 1991, considerado por muitos como um pacificador que acabou com totalitarismo comunista. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ser fundamental no fim da Guerra Fria. Aquela guerra entre o Oriente e o Ocidente, entre a União Soviética e os Estados Unidos, principalmente. Desfile! Bicentenário da Independência tem desfile em Brasília, nesta quarta-feira. Olha, depois de dois anos sem ser realizado, o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro volta a ocupar a esplanada dos ministérios em Brasília, neste ano de 2022, nesta quarta-feira. O retorno ocorre no ano histórico, em que se comemora o bicentenário da Independência do Brasil, o secretário especial de comunicação social, André Costa, entrevistado no programa A Voz do Brasil, da TV Brasil, disse que os 200 anos da nossa independência devem ser comemorados de uma maneira bastante especial. Ele informou que são esperadas cerca de 280 mil pessoas na esplanada dos ministérios em Brasília. O desfile está previsto para começar às 9 horas e deverá se estender por toda manhã. O secretário disse que o desfile contará com a presença já tradicional das forças militares, das escolas de Brasília, das escolas militares e até de um grupamento de tratores, além do desfile aéreo da Esquadrilha da Fumaça. Os participantes passarão por revista, já que estão proibidos itens como armas, mastros de bandeira, vidros, sprays e apontadores de laser. O desfile é apenas um dos eventos alusivos ao 7 de setembro e ao bicentenário da Independência do Brasil. Alguns já estão, inclusive, sendo realizados. Entre eles, a exposição do Coração de Dom Pedro I, que veio de Portugal e está no Ministério das Relações Exteriores. Costa acrescentou que haverá exposição das Forças Armadas no Parque da Cidade e um show de luzes na esplanada dos ministérios. É a hora de cada um de nós celebrar esse sentimento de nação. É preciso que a gente valorize isso. Nós somos brasileiros, pertencemos ao Brasil e somos responsáveis pela história do Brasil, finalizou o secretário. Olha, tem festa também na capital do Espírito Santo, que comemora 471 anos, hein? É formado por um arquipélago de 33 ilhas e uma porção continental, totalizando mais de 93 quilômetros quadrados a Ilha de Vitória, também conhecida como Ilha do Mel, completa na quinta-feira, 8 de setembro, 471 anos. Para celebrar a data, a Prefeitura de Vitória preparou uma programação educativa e cultural, que inclui exposições, oficinas, visitações, shows, apresentações de dança, festivais e atividades esportivas. Vamos conferir alguns eventos? Nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, a Praça do Papa receberá shows para celebrar o aniversário de Vitória. Às 17 horas tem a banda Beagle Beats. 19 horas forró com michão. 21 e 20, transmissão do jogo do Flamengo em telão. 23 e 30, glauco e banda. Também começa o tradicional festival de mariscada na Ilha das Caieiras. O evento será realizado até o dia 11, com direito a barracas com várias delícias da culinária e atrações musicais. Olha, na quinta-feira será o feriado da capital do Espírito Santo, pelos 471 anos. A programação começará às 8 horas, com atividades especiais na Praça da Ciência, e exposição de trabalhos da Educação Ambiental no Parque Moscoso. E também haverá apresentação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria de Assistência Social, entre outros eventos. Então, vários eventos, é importante participar também da Independência e da Festa de Vitória. Aniversário de Vitória, 471 anos. Bicentenário da Independência, temos aqui mais notícia. Festival para celebrar a reabertura do Museu do Ipiranga em São Paulo. Programação cultural vai do dia 7, ou seja, a partir de hoje, até o dia 11 de setembro, domingo. Marinha Militar participa do 7 de setembro, ou seja, nesta quarta-feira, com parada naval no litoral do Rio de Janeiro. Roque Limpeza, em dois dias de trabalho, a Conlurbi recolheu 110 toneladas de resíduos no Roque em Rio. Todo material reciclável será encaminhado a cooperativas de catadores da cidade maravilhosa. Nota internacional, chilenos contra sistema esquerdista, marxista. A população do Chile participou de plebiscito com presença obrigatória, convocado pelo governo de esquerda de Gabriel Boric, que queria modificar a Constituição. Mas a maioria expressiva rejeitou o novo texto apresentado pelo governo do esquerdista. O rechaço, que significa rejeição, foi no domingo, dia 4 de setembro. O novo texto propunha igualdade de gênero, mais direitos sociais, mais direitos a povos indígenas, questões do meio ambiente, aborto, e tudo isso foi rejeitado pela população chilena. Nota da igreja. Olha o titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, Padre José Valdeci Romão, informa que no dia 11 de setembro, será promovido um almoço na Arena Norte Star, hein? Procure a igreja se você quiser participar. Melhora a produção industrial. A produção industrial brasileira subiu 0,6% no mês de julho. É o quinto resultado positivo neste ano. De acordo com o gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, Apesar da perda acumulada no ano de 2%, é possível observar melhor ao longo do período. Indenização alemã. A Alemanha concordou com a indenização de famílias vítimas de Olimpíada. O valor total acertado com famílias de atletas israelenses assassinados é de 28 milhões de euros. O governo alemão contribuirá com 22 milhões e meio. Governo Federal Brasileiro protege índios. A Força Nacional vai apoiar a FUNAI em ações na terra indígena, a Piterewa. Os militares vão atuar nos serviços de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio por 90 dias, no período de 2 de setembro até 30 de novembro deste ano de 2022. 200 anos da independência, o bicentenário da independência, a TV Brasil já estreou no dia 30, o seriado Brasil Imperial, produção nacional que revive os fatos marcantes da história da monarquia no país, desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até a proclamação da independência em 1822. 1822, composta por 10 episódios, a atração inédita na TV aberta, na TV Brasil, vai ao ar de terça a sábado, às 21h30. Temos também aqui notícias sobre hinos do Brasil, exposição com partituras originais de hinos brasileiros, é parte das comemorações do bicentenário da independência. Financiamento estudantil, estudantes podem renegociar dívidas do FIES até 31 de dezembro. Balança comercial, exportações em agosto, superaram as importações em 4 bilhões e 160 milhões de dólares. Saúde, cidadãos podem enviar documentos por meio de protocolo digital. Desenvolvimento científico, Brasil terá centro de pesquisa em terapias avançadas de saúde. Cidadania, atendimento ampliado nas novas unidades móveis flutuantes do INSS. Economia, PIB do país tem quarta alta seguida e cresce 1,2% no segundo trimestre de 2022. Trânsito, empresas já podem cadastrar benefícios no registro nacional e oferecer a bons condutores. Assistência, auxílio para gratuidade de transporte público para idosos deve ser solicitado até o dia 9 de setembro. Notícias policiais. Olha acidente com morte em João Neiva no Espírito Santo entre Colatina e João Neiva. Depois de mais de 5 horas interditada, a BR-259 foi liberada no início da tarde de terça-feira. Houve um acidente próximo ao distrito de Cavalinho, envolvendo uma carreta e um automóvel. O motorista do veículo menor morreu. Um engarrafamento de mais de 6 quilômetros se formou. O motorista da carreta nada sofreu. Assalto com reféns em Jaguaré. Olha, a polícia civil registrou uma ocorrência de assalto na zona rural de Jaguaré, na região norte Espírito Santense. De acordo com as informações, 3 indivíduos são suspeitos de assaltar e fazer refém um casal. Os malfeitores roubaram aparelho de TV, celular, R$ 600, vários quilos de carne, documentos, etc. Os ladrões fugiram. O telefone do Disque Denúncia é 181. Empregado dá prejuízo de R$ 80 mil em empresa. Um empregado invadiu o sistema e deu prejuízo de R$ 80 mil a uma firma de posto de combustíveis, localizada no município de Aracruz, no norte do Espírito Santo. O indivíduo foi preso após fraudar o sistema de contabilidade do posto, onde deletava as vendas que haviam sido realizadas. A polícia acredita que houve mil furtos e o prejuízo é de R$ 88 mil. Preso após receber drogas postadas. Um jovem foi preso ao receber drogas em encomenda realizada pelos Correios, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. O rapaz, de 22 anos, foi preso e flagrado ao receber 30 frascos de lança-perfume, produto considerado entorpecente. A droga estava numa caixa fechada e a descoberta só foi possível graças a uma parceria permanente entre Polícia Federal e os Correios. Olha, supermercado contrata, o supermercado Casa Grande afixou um aviso em Colatina, informando que está contratando empacotador, repositor, operador de caixa, encarregado de padaria e fiscal de loja. Já o Cine aumentou o número de chances de trabalho. No total, são 217 vagas. Somente para o operador de caixa de supermercado, há 40 oportunidades. Empresas participam da Semana do Brasil. Olha, algumas lojas do comércio de Colatina estão participando da Semana Brasil. E também tem outra promoção, chamada Liquida Colatina, nesta semana. A Cipolat, por exemplo, participa da Semana do Brasil, enquanto o Mercadão fará parte da Liquida Colatina, de quinta-feira a sábado. Vamos falar sobre os 200 anos da Independência do Brasil? A Independência do Brasil foi declarada em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, mas vários acontecimentos decisivos se deram antes, no Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa se instalou em 1808. O repórter Maurício de Almeida, da TV Brasil Rio de Janeiro, produziu uma reportagem dizendo que foi numa escada do antigo cais do porto do Rio que a família real portuguesa desembarcou em 1808. De uma hora para outra chegaram ao Brasil 15 mil pessoas de uma corte fugida e que se consolida no território do Rio com uma série de benfeitorias, destacou o professor de História Dalton Cunha, acrescentando que isso se dá mostrando uma nova cara da região. Então, esse fato dá uma cara de urbe e centro político ao Rio de Janeiro. Em 1821, pressões políticas levaram Dom João VI a voltar para a Europa, deixando no Brasil o filho, Dom Pedro. E foi de uma das janelas do prédio que existe até hoje no Rio, que o então príncipe rejeite, Dom Pedro, em janeiro de 1822, também em meio a pressões da corte portuguesa, anunciou que ficaria no Brasil. O passo imperial acabou se transformando na residência da família real e tem uma importância histórica muito grande. Na sétima janela do segundo andar, Dom Pedro I pronunciou a célebre frase Se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Muitos portugueses não ficaram satisfeitos com a decisão do príncipe de permanecer no Brasil e o clima no centro da cidade ficou tenso. A fim de proteger a mulher e os filhos, Dom Pedro decidiu enviar a princesa Leopoldina para a fazenda real, que ficava numa área afastada, onde hoje está o bairro Santa Cruz, na região oeste do Rio. O que poucas pessoas sabem é que fatos importantes que aconteceram nessa propriedade rural impulsionaram a independência do Brasil. No dia 17 de janeiro, houve um evento muito importante, que foi a chegada de José Bonifácio de Santos. Quem estava no local era a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro, que queria muito conhecer Bonifácio, pois ele era um cientista naturalista e ela também tinha interesse nos mesmos temas. Na viagem que Dom Pedro acabou proclamando a independência, ele dormiu em Santa Cruz no dia 14 de agosto e em São Paulo recebeu a notícia de Lisboa avisando que o Brasil seria rebaixado praticamente a condição de colônia. Então ele fez o gesto simbólico do grito do Ipiranga, independência ou morte. A declaração da independência em São Paulo foi arquitetada dias antes, no Rio de Janeiro, na reunião do Conselho de Estado no Paço Imperial, presidido pela princesa Leopoldina, que estava com José Bonifácio. É dela a carta, uma das cartas, que chegaram a Dom Pedro no Ipiranga, sugerindo a independência do Brasil. Ela defendia fortemente essa separação. Com a independência consolidada, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil e foi aclamado pelo povo, no campo de Santana, no centro do Rio. Informações úteis, atualidades pra você. Olha, é uma mensagem agora. Por causa das grandes transgressões, muitos serão condenados a danação eterna se não mudarem de atitudes. Escribas, hipócritas e víboras. Atenção! O tempo está chegando. Ouçam a palavra do rei. A ira também é justiça, hein? É a última chance. Sem conversão, é melhor começar a lamentar. Reaproveitamento. Você reaproveita produtos em sua casa, em sua empresa? Olha, em alguns municípios brasileiros, moradores se mostram revoltados com o descarte de grande quantidade de carteiras escolares, muitas das quais poderiam ainda ser reaproveitadas. E se jogam fora objetos servíveis? Já estamos, então, no primeiro mundo. Não é assim que eles fazem lá? Eu sou adepto dos três R's. E você? Você sabe quais são os três R's? Reduzir, reciclar e reaproveitar. Agora, eu quero falar sobre criminalidade. Uma frase. A grande chaga do Brasil é a impunidade. Já disse um comentarista do YouTube. Reflexão. Vamos refletir? É importante as nossas reflexões, porque nós vamos tirar a opinião que achamos mais sensata depois da reflexão. Os dissimulados e seu triste destino final. Olha, o que acontece hoje é mais ou menos o seguinte. Um aproveitador transformado em Deus e mimado pela classe A, que nunca trabalhou na vida, perdeu a bola para um destemido e lúcido cidadão de classe média mais dedicado. Sem a sua pelota nas mãos, o desocupado agora quer de volta de qualquer jeito. Para realizar seu intento, ele e seus asseclas chutam na canela do classe média, dão soco na cara e até usam uma espada para eliminá-lo. É um jogo sujo, que infelizmente permeia vários segmentos da sociedade brasileira e do mundo. Olha, é uma nojenta, falsa e dissimulada elite cultural, sentenciadora, midiática, política, acadêmica, enfim, uma casta social e econômica cultural totalmente espúria. Já era sabido por muitos que essa escória existia, mas não com tamanha intensidade e desfaçatez. Para os bons, no entanto, eis uma boa notícia. Inicialmente, a turba vai dar um jeito nessa coisa fétida. Depois, depois, em seguida vem a mão de Deus. E não será com misericórdia, não. Não será com misericórdia, não. Por quê? Porque até a misericórdia de Deus tem limite. E ela acaba aqui, nessa passagem efêmera pela terra. Não é bom nem imaginar a cena de uma pessoa dessa diante de um Deus injuriado, hein? Seria melhor não ter nascido. Pense bem. Momentos de reflexão. E temos agora também uma catequese sobre a missa. A celebração eucarística dos católicos. O padre e doutor Fernando Henrique Diuli, batista da paróquia São Francisco de Assis, de Sorocaba, São Paulo, ele participou de um programa da TV Rede Século XXI, chamado Eclésia. E eu fiz um apanhado das principais informações que ele nos deixou. Missa vem de Missio, latim, que significa missão. Você sabia? Significa missão. É a melhor oração, a melhor forma de estar em comunhão com Deus. Missa é o resumo da fé, da atualização do mistério de Cristo. É mandamento de Jesus que disse, fazer isso em memória de mim. A missa também é obrigação, ou seja, é preceito. Não como peso, mas como algo bom para o católico. A missa é momento de sacrifício, ação de graças. O rito, ou seja, as regras. O rito é o mesmo, o tempero é que é diferente, dependendo do padre que preside a celebração. O fiel não tem só que assistir à missa, mas participar também. Ele pode cantar, rezar, ajoelhar, louvar, adorar, agradecer. Na missa, o céu desce na terra, e a terra se eleva. O padre ali age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Há duas partes principais, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. O ato penitencial, o pedido de perdão, vale para pecados veniais, enquanto os pecados graves devem ser perdoados na confissão sacramental, que é sacramento de cura também, assim como a unção dos enfermos. O sacramento é o sinal visível da graça de Deus. Ao longo de três anos, lê-se a Bíblia toda, se o fiel frequentar a missa diariamente. Você sabia disso? Ao longo de três anos, é passada praticamente a história dos textos bíblicos completamente. A igreja possui imagens de santos, pois eles têm virtudes, são testemunhas de Cristo. Ao chegar à igreja, deve-se ir ao Santíssimo, ao Sacrário, visitar o dono da casa. Ao ir à missa, recomenda-se chegar antes para se acalmar, se preparar. Chegando até o ato penitencial, o fiel pode comungar. O mais indicado é não comungar, se chegar depois deste rito, pois se o fizer, o fato deve ser confessado sacramentalmente na primeira oportunidade. A fé não é egoísta, é eclesial. A missa é sinal visível do corpo místico de Cristo. A liturgia eucarística é um momento de adoração. Olha só, a missa é um momento de adoração. E o que não compreendemos, devemos contemplar. A aparência do pão e do vinho é a mesma, mas a essência muda na eucaristia. Que importante catequese. E temos mais aqui. O que é pessoa? É uma informação do canal Antônio Fonseca no Youtube. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Para ser pessoa, ou seja, ter as características inerentes a uma personalidade, ser pessoal é preciso de três faculdades. Intelecto, emoção e vontade. O Espírito Santo é um ser que inspira, dando sabedoria, por exemplo, a Josué, a Davi, entre outros personagens bíblicos. O diabo, adversário dos cristãos, também é uma pessoa. Opinião, olha, vou falar sobre endurecimento do cérebro e do coração. Infelizmente, muitos conceitos malévolos da esquerda perversa, intolerante, extremista, hipócrita e dissimulada, surgiram dentro de alguns setores religiosos, que até ajudaram a fundar a agremiação política. Gente, é nítido que ainda hoje permeia, no meio do povo incalto, a falácia desses setores refratários ao reconhecimento do pecado. São pessoas birrentas que vivem numa bolha hermética. Não querem admitir o mal que fizeram e ainda fazem. São indivíduos apegados ao imanentismo. É um segmento cheio de doentes, que eu chamo de esquerdofrênicos. Pessoal da esquerda radical, da política. E tem muitos sepulcros caiados também. Olha, não há razoabilidade nesses comportamentos. Eles endureceram o cérebro e o coração, falam muito em pobreza, mas é apenas um artifício, pois os pobres sempre existirão. Já disse Jesus, e nada de eficaz é realizado concretamente para erradicar a miséria. É um discurso inócuo, engendrado nos meios acadêmicos, e que lamentavelmente ainda ilude os mais piegas e incautos. Os integrantes da comunidade religiosa, aqueles que têm fé mesmo e rezam realmente, devem orar por esses extremistas, para que Deus tenha misericórdia deles. Caso contrário, eles podem ser os primeiros a arder no inferno. Vamos a outra informação agora sobre sacerdote. É do canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. O padre é um ungido de Deus. Quando está celebrando um sacramento, Eucaristia, Confissão, Batismo, o sacerdote age em persona Christi, ou seja, os atos são de Jesus Cristo. Quando ele, no entanto, comete um pecado, está agindo na pessoa própria, e não em persona Christi. Agora, outra informação do professor Felipe Aquino. A pessoa mais pobre deste mundo, não é a que não tem dinheiro, mas a que não tem Deus no coração. É o ser mais miserável. Vai morrer na indigência espiritual. Pode ser o mais rico, mais sábio, mais culto. Mas, se não tiver Deus, é o mais pobre. Perseverança na crença em Deus. A fé é um dom de Deus. A fé em Jesus tem que ser alimentada. E tem que ser todo dia. Ela tem que ser alimentada na palavra de Deus, na oração, nos sacramentos, confissão, eucaristia, etc. É como uma planta que precisa de água, adubo, e outras coisas mais diariamente. Reflexão. Mundo pelo avesso. Inversão de valores. Vejam bem, feministas e grupos moderninhos da esquerda, anarquista e niilista, disseram para a mulherada, olha, vocês podem ser o que quiserem. Está tudo liberado. Aí, gente, começou toda essa situação confusa e difusa do mundo atual. Você pode ser tudo. Aí, uma começou a querer ser homem. É. Outra quis jogar futebol. Outra quis ser ultra esquerdista. Outra quis ser um animal. Outra quis beber até cair. A outra preferiu se drogar. Mais uma disse que era uma árvore. E aí, o mundo se transformou nessa coisa transviada que vemos hoje. Tudo acontece aos nossos olhos, contra a ciência, contra a religião, contra a família, e até contra a natureza. E quem não concordar, retaxado de fóbico. Veja bem. De não respeitar os outros. De machista, de intolerante. Não pode haver o contraponto para esse pessoal. Meu Deus, o que vemos, na verdade, é uma inversão de valores, uma apologia a tudo que não edifica ninguém. É novela em horário nobre, estampando na cara de todo mundo e estimulando o beijo boca a boca lingual entre pessoas do mesmo sexo. E aí, um homoafetivo famoso justificou-se. O mundo mudou. Será que há raciocínio lógico nisso tudo? Pense bem. É uma opinião aqui para nossa reflexão. E agora eu quero falar sobre os nossos filhos. Sobre nossos meninos, nossas meninas, que estudam, que vão para a escola. Tem escola no Brasil divulgando ideias comunistas, marxistas e contra o governo central, com símbolos de foice, do martelo, palavras de ordem contra o chefe da nação, entre outras incongruências. Para uma instituição de ensino séria. Não há razoabilidade nesses comportamentos. Ainda bem que há filhos que vêm mostrando os absurdos aos pais. E os casos conseguem uma divulgação nas mídias mais responsáveis, mais sensatas. Uma mãe de estudante disse, inclusive, que a produção desses panfletos adesivos e outros objetos requer investimentos financeiros. Essa produção não é barata. E essa mãe até questiona esse gasto investido para fomentar o ódio dentro de educandários. Pais alertam que, portanto, há grupos políticos, comunistas, militantes, além de muitos professores que seguem a mesma cartilha, entrando nas escolas e doutrinando. Os estudantes na adolescência, há até universidades que podem ser centros de doutrinação marxista no território brasileiro. Cartazes com palavras de ódio e revolta contra tudo são destaques nesses locais onde, teoricamente, o estudante deveria se instruir. Shalom Adonai! A paz de Deus! É do hebraico! Shalom Adonai! A paz do Senhor! A paz de Deus! Para todos vocês! Shalom! Você que acessa o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Blog